O mundo ficou surpreso nesta terça-feira quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou apoio à quebra de patente das vacinas contra a Covid-19. Um posicionamento raro pelo lado norte-americano, mas que já era defendido por mais de 100 países, como África do Sul e Índia. Infelizmente, o Brasil de Bolsonaro ainda é contra esta medida. Neste episódio, você vai saber um pouco mais sobre a história das patentes no Brasil e o que essa quebra pode simbolizar. Mas antes, já se inscreve no canal e curte este vídeo para não perder nada do que vai sair por aqui. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris A primeira decisão referente à patente no Brasil ocorreu em 1809. Foi no ano seguinte à chegada da família real portuguesa, que buscava incentivar a invenção e a produção no Brasil, o que até então era proibido para garantir o monopólio de recorrermos a Portugal para tudo o que fosse preciso. Com a medida, todos os inventores passaram a ter o direito exclusivo de explorar a invenção por 14 anos. Isso resultou em 1822 no pedido de privilégio para uma máquina de descascar e polir o café. Era, portanto, a primeira patente brasileira pedido por Luiz Louvain e Simon Clot. Em 1830 surge então a primeira lei específica de patentes, mesmo que tinda, que dava maior proteção aos inventores e estendia o direito exclusivo há até 20 anos. Mas foi só com Dom Pedro II, em 1882, que enfim saiu uma regulação mais abrangente. Eram 10 artigos da lei que introduziu, entre outras coisas, a cobrança pela patente, que até então era concedida gratuitamente. No ano seguinte, em 1883, o Brasil, junto de outros 13 países, assina a Convenção de Paris, o primeiro acordo internacional conjunto sobre patentes, marcas e desenhos industriais. Só que os outros produtos farmacêuticos ficaram excluídos desta proteção patentária aqui no Brasil até 1996, algo que gerava fortes críticas e pressões internacionais. Com isso, naquele ano, foi aprovada então uma lei que incluía este setor. Dois anos antes, o Brasil já havia assinado também o TRIPS, um acordo internacional em que obrigava os países participantes a adotarem leis garantindo a propriedade intelectual. Mas o que são patentes? Patente é o direito ao monopólio da produção. São reglamentados internacionalmente em acordos coletivos, embora cada país também possa ter alguma legislação específica. Mas, basicamente, a patente é o que possibilita que o responsável pela descoberta, a criação, ganhe dinheiro com isso, vendendo exclusivamente o que produziu. Isso dura um tempo específico, que varia entre 10, 15, 20 anos. Já a quebra de patentes, como você pode imaginar, é quebrar esse direito, é fazer com que este produto seja produzido e distribuído também por outras empresas. O Brasil, inclusive, tem uma legislação específica sobre isso, que é a licença compulsória. Neste caso, o Brasil pode produzir e distribuir o medicamento pagando apenas os royalties para a empresa. O país pode adotar essa medida quando encontra preços altos em uma situação de emergência nacional e de interesse público por este produto. O Brasil falou a primeira vez sobre quebra de patentes em 2001. Na época, o ministro da Saúde, José Serra, chegou a confirmar a licença compulsória do Nelfnavir, medicamento antirretroviral usado por portadores do vírus HIV. No entanto, após o anúncio, o laboratório responsável aceitou reduzir o preço em 40,5%. Já a primeira quebra de patentes realmente só foi ocorrer em 2007, quando o Lula declarou utilidade pública de outro antirretroviral, o EFA Vines, algo que beneficiava, na época, cerca de 75 mil pacientes no tratamento contra o HIV. A medida fez com que o governo que comprava o medicamento por 1,59 dólares passasse a gastar 44 centavos de dólar, portanto, menos que um terço, gerando uma economia de 30 milhões só no primeiro ano. A alegação contrária é quase sempre a mesma, de que uma quebra de patentes iria desestimular a pesquisa, que as empresas deixariam países que defendem isso. Inclusive, este argumento foi utilizado quando o Brasil quebrou a patente dos remédios contra o HIV no governo Lula, mas nenhuma empresa deixou o país na ocasião. Outro fator que ignoram é que muitas das verbas utilizadas em pesquisas são de governos. Só em 2017, por exemplo, o governo dos Estados Unidos investiu 118 bilhões de dólares em pesquisa. Além disso, 60% das verbas de pesquisa norte-americanas em universidades são financiadas pelo governo. Na Europa, os governos são responsáveis por 77% das verbas em pesquisa. Contra a Covid-19, o governo norte-americano, por exemplo, investiu 450 milhões de dólares para o grupo americano Johnson & Johnson para pesquisa. Pagaram também 500 milhões de dólares para os testes da Moderna. Isso sem contar os mais de 8 bilhões acertados com diversas fabricantes pela compra das doses quando essas ainda estavam no período de testes. A União Europeia também investiu 2 bilhões nisso. Portanto, não é absurdo discutir uma quebra de patentes em benefício dos países. E por isso, ainda no final do ano passado, Índia e África do Sul iniciaram o movimento por esta quebra de patentes. Isso porque trata-se de uma necessidade mundial e que a solução está nas mãos de poucos fabricantes no momento. O que dificulta a distribuição e até mesmo o acesso devido ao alto custo para países mais pobres. Uma prova disso é que só os Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido aplicaram até 3 de maio 62% das vacinas existentes. Com isso, temos distorções como Estados Unidos e Reino Unido com mais de 70% da população vacinada, enquanto Indonésia, Paquistão e Nigéria, que possuem 3 das 7 maiores populações do mundo, sequer chegaram a 10% de vacinados. E este é um problema que precisa ser vencido com todos juntos. Embora por anos todos tentem te convencer que a vida é uma corrida individual, a pandemia da Covid-19 tem mostrado que certas questões é preciso um pensamento coletivo. Isso porque diversos especialistas apontam que se o vírus continuar circulando pelo mundo, criando novas variações como já surgiram aos montes até agora, existe um grande risco de que uma ou mais variações sejam resistentes às vacinas e aí países que já vão ter vacinados todos terão que recomeçar do zero. E ter consciência disso é importante porque só a quebra de patente não é suficiente. Isso porque muitos países também têm dificuldades de logísticas e infraestrutura. Até mesmo o Brasil, que hoje tem a 13ª maior economia do mundo, ainda necessita de insumos da China, por exemplo, para produzir a vacina. Portanto, ainda é uma longa caminhada. O debate sobre a quebra de patente deve ainda demorar, mas seria fundamental que ao menos desta vez o Brasil se posicionasse do lado certo, pensando no coletivo, pensando na sobrevivência, como já fez no passado. O posicionamento de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, é uma ajuda importantíssima nesta missão e mostra a diferença que faz tirar do poder um presidente negacionista e despreparado. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.